Hey guys, what's up? Welcome to Professor Web. Today, in this lesson, we are going to learn about how to speak like a native. Do you want to? So, let's learn together! Isso aí, galera! Hoje nós vamos ver como nós podemos melhorar a nossa pronúncia, como nós podemos falar aproximado como nativo, com alguns truques simples para você melhorar a sua pronúncia. Vamos lá! A primeira coisa que nós vamos falar aqui é de connect word, ou seja, conectar as palavras. Assim como em português nós falamos colher uma flor, quando nós fomos falar essa frase rápida, nós falamos colher uma flor. Nós acabamos juntando o R do final de uma palavra com a vogal do início da outra palavra. E assim também acontece inglês, japonês, chinês, acontece francês, acontece qualquer idioma. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Aqui eu separei aqui, primeiramente, connect word, conectando as palavras. Como que nós podemos fazer isso? Na palavra aqui, black cough. Se você for ouvir um nativo falando isso, você nunca vai ouvir ele falar separadamente. Black cough. Ele vai simplesmente dizer, black cough. Black cough. Ou seja, ele vai juntar aqui que tem o som. Que tem o som meio de Q, meio de C. Black cough. Como os sons são parecidos, ele vai procurar juntar essas duas palavras. Black cough. A próxima aqui, também parecida também. Black coat. Black coat. Aqui nós temos dois detalhezinhos aqui. Quer dizer, um detalhe. Temos aqui dois T's. Então, dificilmente você vai ouvir o nativo falando. At the hospital. Dificilmente você vai ouvir ele falando isso. Ele vai simplesmente anular o primeiro T e usar somente o segundo. At the hospital. At the hospital. Aqui, com som de R. Sempre quando você tiver um T entre duas vogais, você bota esse T com som de R. Como na palavra barata. Embaixo, connect tip. Vamos juntar de novo aqui. Vamos omitir o primeiro T e usar o segundo. Connect tip. Connect tip. Assim, temos aqui também. De novo. What tip. What tip. What tip. Aqui, nós temos aqui uma outra junção que nós fazemos aqui. Vamos pegar o N da primeira palavra e juntar com o N. Assim como em português ficaria N com A faz N. N com E faz N. Em português, assim também vai acontecer em inglês. An apple. An apple. Então, vamos juntar tudo em an apple. An apple. Aqui também nós vamos ter essa mesma junção. In a room. In the room. In the room. aqui nós temos o OB. Que na verdade, esse F tem um som de V junto com A. Então, vai ficar assim como V com A em português faz Vá. Também vai ficar assim em inglês também. OVAPEN. OVAPEN. Aqui temos mais alguns exemplos aqui. O N com o Y. Que acaba tendo o som de I. In, N, in your. In your. Aqui nós temos um R com o E. Então, vai ficar. Esse E aqui tem o som de A. Que vai fazer A's. Que são olhos. In your eyes. In your eyes. In your eyes. Aqui nós temos o mesmo exemplo daqui. Aqui, ó. Back. Back you. Não. Back you. Back you. Isso não existe em inglês. Back you. Aqui nós temos aqui também, ó. Back it. Tá? Não. Back it. Back it. Isso não existe. Back it. Back it. Temos aqui também o mesmo caso do R. Que tem o som de... Do T que tem o som de R. Perdão. Aqui. E vamos juntar com o A já. Aqui o mesmo é o T. Entre duas vogais. E vamos juntar com o A. Então, essa frase ficaria. Not. Not. At. All. Not at all. Not at all. Aqui temos também um T. Entre duas vogais. Que é o som de R. E vamos juntar com o I. Put it. Put it. E não put it. Put it. E a última aqui. O T. Entre duas vogais. Put an. O N com A. Na. No caso a palavra é Apple. Então é né. Tá? Put an apple. Put an apple. Put an apple. Tá? E não put an apple. Put an apple. Beleza? Então essa daí foi as dicas de como que nós podemos conectar palavras. Eu vou gravar outros vídeos para que nós possamos também saber outros detalhes também. De outras formas que nós podemos conectar a palavra. E deixar a nossa pronúncia mais como a nativa. Beleza? Então essa foi a dica do Profissão Web de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal, favoritando aí. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho